Uma dupla foi presa suspeita de tráfico de drogas em São José da Safira na madrugada do primeiro dia de 2023. A apreensão foi registrada durante o evento de aniversário da cidade. O Ivan Duarte está chegando aqui para contar esse caso de São José da Safira. É drogas! Isso mesmo, Nico. O ano é novo, mas alguns costumes permanecem, né? Este é mais um caso de tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos e estavam sendo vendidos durante uma festa de aniversário em São José da Safira. Aconteceu da seguinte maneira. Os policiais receberam uma denúncia de que uma dupla estava vendendo drogas no evento. Os militares, então, foram para um endereço próximo ao local, se posicionaram estrategicamente e aguardaram esses dois homens que estavam vendendo os entorpecentes saírem de carro. No que eles voltaram, foram abordados pela polícia militar. No carro em que a dupla estava, foram encontrados 11 papelotes de pasta base de cocaína, dois celulares de procedência duvidosa, R$ 353,00. Nico, a dupla foi presa, encaminhada para a delegacia de polícia aqui em Governador Valadares. O caso aconteceu em Safira, mas eles foram encaminhados para a delegacia de polícia aqui de GV. Nico. Valeu, Ivan. Obrigado por sua informação. Obrigado por sua informação.